A campanha de renegociação de dívidas Fique em Dia com a Cajepa continua acontecendo durante todo esse mês de novembro. Com previsão de encerramento para o próximo dia 30, aqui no município de Patos, essa renegociação de débitos em atraso está acontecendo na sede da Cajepa, no bairro Salgadinho. E de acordo com o diretor regional das Espinharas, Jônatas Raulino, a previsão é de que mais pessoas possam passar por aqui até o final do mês. Nesse período, muita gente de pandemia, muita gente não teve as condições de regularizar sua situação financeira, não somente aqui, mas em outras repartições. A Cajepa está lançando uma espécie de refis, né? A gente está com algumas promoções que vai desde um abatimento em 100% dos juros e multas até parcelamentos em até 60 meses. A procura está bastante movimentada e a gente está com expectativa muito boa ao final do mês a procura até aumentar. A gente está com um atendimento agendado, você pode agendar pela nossa agência virtual e vir e se dirigir ao atendimento presencial. O que a gente pede? Sempre que a pessoa venha munida da matrícula, que pode estar na sua conta, e RG e CPF. Além do atendimento presencial, a gente também tem o nosso teleatendimento, que é o 115, nosso WhatsApp, que é o 981-98-4495, e pode se dirigir aqui no Salgadinho, que é a nossa sede. Vizinha! Diga, vá, diga! Tu não acredita que ele voltou! Quem? Diga logo, quem? A chance de dar com mais de pagar as contas atrasadas da Cajepa tudo, hein? Minhas contas já estão tudo pagas, seu folgado! Fique em dia com a Cajepa mais uma vez! Sua nova chance de gerar as dívidas sem multas e sem juros! Pessoa física ou jurídica, ligue 115 ou mande um zap! Corra que é só este mês! Cajepa e governo do Estado, somos todos Paraíba! Cuida!